O gerente da Regional Pato Branco do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, CREA, Diogo Colella, explica que as fiscalizações são realizadas em grande parte delas a partir de denúncias feitas pela população. A equipe do CREA fiscaliza obras e os serviços técnicos vinculados a diversas profissões para a segurança da sociedade. Moro num edifício, o pessoal está dando manutenção no elevador, será que esse elevador está tendo manutenção para uma empresa com profissional habilitado? Meu edifício tem um para-raio também, está fazendo uma terraplanagem, está fazendo algum serviço, uma construção de uma residência, eu quero saber como é que isso está funcionando. Beleza, instalou uma nova empresa aqui na cidade, eu quero entender se essa empresa está regular, se ela tem um profissional habilitado, se ela não vai colocar em risco com o serviço que ela está fornecendo, nós também estamos aqui para atender essas demandas. Em 2020, foram realizadas diversas fiscalizações. Aqui na região a gente fez aproximadamente 3.500 fiscalizações, fora as verificações que a gente faz em escritório, que acabam não gerando fiscalizações. Então a gente tem acesso a banco de dados da APAR, da CEAB, do Instituto das Águas e de outros órgãos ali, que a gente faz esse cruzamento de dados e consegue fazer previamente, já detectar a presença do profissional e não ir a campo. Diogo pede para que a comunidade faça contato com a regional, sempre que haja uma dúvida. Os canais do CREA estão sempre abertos para a sociedade, que o nosso 0800 041 0067 está à disposição, o nosso aplicativo está à disposição, que os profissionais podem contar com a gente sempre, que a sociedade pode contar com a gente sempre, nossos fiscais no trecho e a gente sempre à disposição de quem quiser entrar em contato com a gente. Para 2021, o CREA renovou o convênio para que os profissionais do sistema façam com desconto de 66% a aquisição das normas da ABNT. De acordo com Diogo, as normas são essenciais para o desempenho das atividades no dia a dia. A gente trabalha sempre pela segurança, ética dos serviços prestados. Então, as normas, elas trazem os conceitos principais que já foram testados e dão segurança para que as pessoas possam executar os seus trabalhos com total segurança, né? Para quem contrata o serviço de um profissional da engenharia, agronomia ou geossciências.